Ai, mas a cobre é tarde. Caramba, não acredito. Que susto. Que susto. Aos seus pais. Inspiração não falta. Tudo saiu demais. É tudo teu. Ponto pego emprestado. Me chamou tanta atenção que eu nem consigo olhar pro lado. Vem comigo. Vamos nessa dar uma volta. Pega uma mira ali no bar. Chavata essa burruca pra gente conversar. Gana de carona. Tá comigo, tá com Deus. Tua amiga tá na boa. Alguém vai saber cuidar. Essa música é o sucesso. Vamos lá, vamos lá dançar. Tá rolando o escarro. Quero ver você rebolar. Como assim? O que que há? Não é nada que você não vai gostar. Vamos ali pro carro. Quero te mostrar o som do rumore. É muito doido. Você vai ver que é muito bom. Vem comigo. O que eu quero ser também. Quer fazer o que eu quero. É você e não alguém. Ah! Ah! Chavata essa roupa. Olha que calor do cão. Acho que talvez melhore se eu abrir esse botão. Essa música é um sucesso. Grunde-me pra não largar. Agora é no horizontal. O escarro vai decolar. O escarro vai decolar. O escarro vai decolar. Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! A CIDADE NO BRASIL